Aí ó, Prefeitura Municipal de Lagarto, daqui a pouquinho tem o Vaqueiro Playboy! Lelo Araújo registrando tudo aqui ó, no casamento Caibira, alô Bruno Fox, Lucas Fuga-Unga! Paulo! Paulo! Paulo Santos! O casamento Caipira do Brejo, eu tô aqui já em cima do frio e quem vai me chamar hoje o arrastão é Paulo Santos, ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Santos, melhor forró de vaquejada. O casamento Caipira do Brejo, eu tô aqui já em cima do Flamengo, oi, 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 o Apenas uma vez que vai com a beleza da mesa É raízes do radeiro E a você não tem Eu vou dar prazer da favela E a vida eu sei E não toma ela, toma ela Nem o é da casa da casa Nem o anjo pra me ir Será que deve ser o seu? Eu sei E eu preciso fazer E eu trai a mão E eu trai a mão Aquele poema, aqueles vestes que você tirou Vem da onde? Sua cachola, como é? Rapaz, vem lá do baú, do fundo mesmo Do fundo do coração Eu tô daquele jeito inspirado Cachaça não tem tempero e mulher ruim não tem parente No corpo de mulher feia não tem roupa aqui a frente Tipo de gancho? Esse é o Paulo Santos Adriano da INSKOL Ele é secretário de cultura Que lazer Que lazer E agora ele tá no canal mais uma vez E ele tá fazendo essa festa maravilhosa Que hoje vai ter Paulo Santos Artista lagartense valorizando E o festival da mandioca O que é que a gente pode esperar? O festival da mandioca é a maior festa pública da escola do lagarto É verdade que foi a primeira vez que teve uma ornamentação na cidade toda Que até o canal vai acompanhar Essa semana aí a gente vai mostrar pra vocês É uma coisa bem diferente aqui A sua ornamentação é um negócio de estilo Campina Grande Campina Grande eu vim e tudo feito E tudo feito no mínimo detalhes né cara Parabéns pela sua administração aí na cultura Que pode prazer Tamo junto Vamos acompanhar tudo aí Até INSKOL O nome é isso Obrigado Lelão Que tenha feito Valeu, valeu Valeu E o evento seguiu Na maior forma da lei Com uma das melhores organizações Em toda a história do evento E Paulo Santos, como sempre Trazendo os melhores sucessos De vaquejada Eu amei, todo mundo amou A festa foi linda, foi maravilhosa Muito obrigado pela recepção Meu amigo Adriano da Escol, Bruno Vox Lucas Uga Uga também Enfim Toda a equipe da Secretaria de Cultura Esporte, Lazer e Juventude O destino era a sede do município Lá no centro comunitário Mas no meio do caminho houve um encontro Maravilhoso, um encontro de trios A gente conferiu tudo, vamos ver mais um pedacinho Lá no centro comunitário Que no centro comunitário Que no centro comunitário Enfim CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL